Os proprietários de terrenos baldios devem ficar atentos. A Prefeitura de Cuiabá vai multar os donos das propriedades que tiverem queimadas urbanas. A multa inicial é de 908 reais, mas o valor vai aumentando conforme o tamanho do terreno e o dano ambiental causado pelo fogo. Quem tem as informações é o repórter Antônio Carlos Silva. O período proibitivo de queimadas em Mato Grosso começou no último dia 15 e inicialmente vai até 15 de setembro. Mas durante todo o ano o fogo deve ser controlado. Os detalhes agora com o secretário municipal de ordem pública de Cuiabá. Secretário Levaldo, por que o fogo deve ser controlado durante todo o ano e não só nesse período agora de seca? Primeiro porque ele causa danos à natureza. Ele constitui um crime ambiental porque produz a fumaça e a fumaça agrede a saúde das pessoas. Durante todo o ano é proibido. Todavia, nesse período de seca, a fiscalização intensifica mais e nós clamamos pela conscientização da sociedade no sentido de evitar as queimadas. Queimada é danosa para o meio ambiente, a queimada é danosa para a saúde pública, a queimada é um malefício que todos nós vamos pagar. Quando alguém é internado num pronto-socorro ou num hospital público com uma infecção respiratória proveniente da respiração de um ar poluído, todos nós pagamos por isso. Sai do nosso bolso o tratamento. Por isso que nós intensificamos a fiscalização e, acima de tudo, a repressão como força inibidora para que isso não ocorra mais. Vamos falar primeiro da prevenção. Tem uma lei municipal em Cuiabá, 004, do ano de 1992. O que ela determina, por exemplo, para quem tem terreno, uma área não construída aqui na capital de Mato Grosso? A lei 004 impõe a cada proprietário o dever de cuidar da sua propriedade. Cabe a cada um que tem terreno não deixar esse terreno sujo. É preciso que ele seja limpo. E agora a prefeitura municipal, através de um programa que nós estamos levando efeito, que denomina Cuiabá Cidade Limpa, nós estamos notificando todos os proprietários de terreno baldio para que eles façam a limpeza. Se nós não encontrarmos esses proprietários, o poder público municipal vai realizar a limpeza e debitar a despesa correspondente, vai imputar o valor dessa despesa para o proprietário que foi negligente com a propriedade que possui. Quando há uma queimada urbana, chama-se os bombeiros, eles combatem as chamas. Depois que o fogo é controlado e apagado, vocês da Secretaria Municipal de Ordem Pública também agem em relação aos infratores. O que vocês fazem? Nós autuamos, nós aplicamos as penalidades decorrentes do dano material correspondente. Conforme o tamanho da área, conforme a extensão do dano, o proprietário vai ser autuado e ele vai receber uma multa correspondente. Nós sabemos que essa multa não corrige o dano causado. Todavia, ela serve como elemento de repressão para que tal prática não aconteça mais. As multas variam de quanto a quanto? As multas variam de 1.080 até um valor que corresponde ao dano que é causado. Elas podem atingir uma proporção muito alta. Agora, tem pessoas que não entendem o seguinte. Ah, não foi o proprietário que atiou fogo no terreno? Foi um vizinho? Alguém que passou por ali? Mesmo assim, o proprietário dessa área livre vai ser multado? Por quê? A lei determina que a responsabilidade pelo cuidado da propriedade é imputada ao proprietário do imóvel. Obrigado, secretário, pela entrevista. Até uma próxima. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Então, se houve queimada urbana, ligue para os bombeiros. Telefone 193. Se você quer alertar que próximo da sua residência tem uma área livre que está com um matagal enorme e corre risco de sofrer uma queimada urbana, entre em contato com a Secretaria da Ordem Pública da Prefeitura de Cuiabá. Tem três telefones. 3616, 9614, 9637 e 9690. Com apoio de Itacir Meirel, imagens de Edilson Paulo e Antônio Carlos Silva para o Cidade Alerta MT.